Olá, amiguinhos! Para o primeiro passo, vamos recortar a parte superior de uma garrafinha pet. Depois, em uma tigela, colocaremos um pouquinho de água e um montinho de detergente. Agora, pegue a ponta da garrafinha e molhe na sua misturinha mágica. Sopre com cuidado para formar bolhas! É isso mesmo! Incríveis bolhas você pode fazer aí na sua casa, a sua super máquina de bolha de sabão com material reciclado.